Infelizmente, a pandemia atingiu a triste marca em Indaiatuba. Na quarta-feira, a Secretaria de Saúde do município confirmou seis óbitos com resultado positivo para o Covid-19. Devido a isso, a cidade atingiu o número de 500 mortes pela doença. Três mortes ocorreram no AOC, sendo que dois dos pacientes possuíam comodidades. Outra vítima fatal da doença estava internada em Arturo Nogueira. Além disso, dois outros óbitos que aguardavam a comprovação para a Covid-19 foram confirmados. Desde o início da pandemia, 18.824 pessoas contraíram a doença no município. Aos familiares de cada uma dessas pessoas que nos deixaram, a TV Sol do Canal 48 dedica a solidariedade e os nossos sinceros sentimentos.